2, 1, então vamo pra frente Eu sei que você é um MC Chapaquente Você é um girassol e eu vejo na minha frente Então viro rantaro como a sua semente Pode comer minha semente na sessão Que vai brotar muita vida dentro do coração Entendeu qual que é a parada? Eu mostro o lance Eu sou um girassol, então espero que minha luz te alcance Te alcançou, porque eu me sinto iluminado Quando você começou a fazer o improvisado Dá pra ver seu amor pelo hip hop Vou emondurar o girassol e vou rimar igual Van Gogh Então rime igual Van Gogh, mas sem tirar sua vida Espero que se eluque ainda em vida Entendeu qual que é a parada? Por isso que eu trouxe meu corte Infelizmente a artista só valorizado após sua morte Após a morte eu tô me matando de rimar E eu tô avançando quando eu venho batalhar É isso mesmo, eles já vão me pagar Mas antes disso, vamo nós dois aqui se valorizar Então vamo, porque minha mente não tá gasta O momento que tá aqui, ele não se rasga Mas a nota rasga, a folhinha rasga na sessão Mas ninguém pode tocar no momento e nem vão É, por isso mesmo que eu faço o freestyle Que é moderno, um momento pequeno vira eterno O dia passa, assim como o dinheiro Mas o que se eterniza é um sentimento verdadeiro Isso é verdade, é a batalha que foi que me ensinou isso Que melhor que o dinheiro é você ter sorriso Mas o dinheiro é importante, não quero queimar ponta Infelizmente meu sorriso não paga minhas contas Eu tô cansado de perder meu tempo Eu não quero ser um cara comum Eu também quero ficar aqui de exemplo Então espero que você que me se deposite Eu não vou parar Eu falei que as batalhas não é sobre ganhar Por isso que hoje eu vou ganhar Você já ganhou quando você colocou o seu nome na lista Todo mundo ganha quando tem coragem e vem na roda e se arrisca Quando deixa o medo lá fora Quando faz essa rima na hora Você tá falando que você vai ganhar Eu já tô ganhando isso agora Que bom que você ganhou e você foi campeão Não de uma forma daora ou social Mas dentro do seu coração Sabe por que que eu faço esse style parceiro negro Eu vim do gueto, eu entendi a coragem Sabe onde habita minha coragem? Dentro do meu medo Eu olhei o meu medo no olho e mandei ele tomar no cu Eu saí da minha casa pra fazer minha rima Isso é um déjà vu Eu já vivi isso tantas vezes E eu me sinto tão bobo Porque mesmo tendo vivido isso mil vezes Parece que é tudo novo Eu vi o meu medo na minha frente e fiz improvisação Ganhei de 2 a 0 Eu falei, eu ganhei Você quer pedir uma votação? Essa aqui é a dorada Você tá ligado que nessa questão Ele é safado e pediu votação Adivinha? Eu ganhei na mão! Ganhou na mão E eu não passei sufoco Eu também ganhei na mão do meu medo Eu vi ele e eu caí no soco Eu não quero saber Eu caí na rima Eu caí no freestyle Ele levantou a mão pra mim quando eu rimei E eu pude sentir aquela vibe Eu também senti essa vibe Eu sei que eu mandei bem Mas o medo vai embora e depois ele vem Cumprimentei pra ele até semana que vem Essa aqui é a parada Eu sou bicha queca Vou martelando Vou te massacrando E o tempo tá passando Por isso cê é um loki Você não é um croque Te pisoteio de croque Cê tá perdendo o tempo Então olha no clock Porque eu sou hip hop Muito mais do hit clock Ou muito mais do tiktok Tô jogando e matando os loki Só uma prova que cê fica em choque Meu manual não representa... Poetas não morrem pois escrevem seus versículos E quando se vão deixam versos pros seus discípulos Então entenda o que eu falo Não fui prepotente Poetas mais fodas Lembrando até de Gil Vicente Pra chegar no ponto que eu quero E não me enaltecer Se o seu sangue derramou É porque a B é a B Mas a sua poesia fluiu de um jeito Pra se enaltecer Então sendo poeta ou MPB Sempre R e A P Mas não importa Porque a poesia é melódica Mas quando cê escreve da azia Chega a cê contofóbica, cartofóbica Mas não falo até cartofóbica Falo três vezes errado Porque a rima é uma bosta Cê fala o que viu em mim Falo só o que sei de você Por isso rimando Agora a rima é louca Cê tá me zoando Porque eu sou carequinha O cabelo que perdi Encontrei na sua boca Então vem E com ele vai dar até a minha biruca Mas sabe que rimando De novo o caso educa Na verdade não se implante Falo num instante Sua boca é o bob Que você colocou transplante Me desculpa se foi pesado Porque cê tá falando isso E você acabou de me atacar Com seus versos improvisados De cinco anos atrás Se fosse cinco anos atrás Tinha te dado um soco Mas hoje pra mim tanto faz Eu tô bem mais maduro E você é só um moleque prematuro Falou das minhas entradas Isso todo mundo viu Aqui não tem entrada Aqui não tem saída Olha pra essa porra É um terreno maldito Acontece mesmo de você travar Isso daí é normal meu xará Sabe por que eu já vou te engasovar Cê foca em seu herói Tá um patamar Hoje em dia eu sou só o vilão Que você ama odiar Herói da cara branca? Não adianta Cê tá ligado que eu sigo na humildade O herói da cara preta Nesse lado da sociedade Eu não sou o cara branca Porque é que eu vou além Eu passo rima no vagão Por isso sou o metroman Então eu já vou mostrar que agora eu vou além Nas minhas ideias de vagão Não se entromete, man Aê maluco, você não é forte Cuidado com a decorada entre o vão e o suporte Cê tá ligado, mano? Você falou de metroman Eu invado o sistema televisionário Eu sou metroman de rain Metroman de rain? Agora cê fez feio Eu já vou te mostrar Porque eu já não tô no receio Cuidado com voz que tem a plataforma Cuidado mesmo Porque hoje sua cabeça vai no meio Não, minha cabeça não vai no meio Eu me concentro Minha cabeça eu utilizo Pra fazer grana lá dentro Cê falou do trilho Pra mim você é um estrupício Diariamente eu sobrevivo Entre bons e precipício Ah-ah Porque eu te indico Faz dinheiro com a cabeça Igual louco batendo ela no vidro Tio Pode pá, eu sou feroz Eu não uso a cabeça Com dinheiro, eu faço a voz A gente te esmaga Calculo que não estraga Eu faço meu dinheiro E assim que a gente ranga Eu pego o mano E bato a cabeça no vidro A diferença é que nessas É o vidro que sangra Nessas é o vidro que sangra Pode crer Sabe por que agora Que eu não vou desenvolver Porque eu tago fogo no estopim Eu criei o meu próprio caco Divido pros outros não pisarem em mim Da hora, malandro Quem tá pisando em você Nessa daí, parceiro Você vem me aborrecer Cê tá ligado, mano? Eu sigo no proceder As suas lágrimas no solo fértil Faz você crescer Tempo se ter mudado Por isso que eu tô no palpite Eu não sei se vai ter o beat Que ele falou Mas tem afros rimando no beat Afros rimando no beat Rimando na city Eu acho que é louco Também tenho tempo Do sorteio que eu ainda tô Mas eu valorizo meu tesouro Eu tô valorizando todo momento Seja o passado, seja o presente Cê tá ligado, vai ser o curto Eu esqueci o meu passado Eu foquei no meu presente Pra se pá, briga no futuro Muito louco, irmão Gostei do seu freestyle Achei bonito o que você falou Na sua poesia Eu queria esquecer o meu passado Mas se eu esqueço o meu passado O meu futuro não existiria Você tá entendendo? Eu sou resultado de dores E de ficar calado O tempo que eu fiquei no quarto frustrado É o que faz deles gritar E eu me senti aclamado Mas quem disse, meu mano Que eu falei pra esquecer Falei pra você parar de pensar Esse é o papo Pensar no passado Traz seu sentimento Foca no presente E traz resultado É o que é o jogo Tá ligado, mano? Que a rima é agora Segundos viram minutos Minutos que viram dias E dias viram histórias E tudo isso é o agora Se eu não pensar no agora E não pensar no meu passado Eu vou pensar que eu sempre fui um campeão E vou esquecer de ficar no meu quarto frustrado Pois isso me insinua a ser um campeão Tá me entendendo? Eu faço a improvisação Tava tudo embaçado Você quer resultado Barreto sempre rima Pra trazer resolução Só que cê tá ligado, meu mano Esse é rapaz Ó, eu tô falando Não olha pra trás Até porque não é o caminho que cê vai Não é só resolução É sentimento também Cê tá ligado, eu vou dizer É, que a mente guarda Tá ligado na parada As marcas guardam O que a mente tenta esquecer A mente tenta esquecer O meu coração guardou Por isso que eu trouxe a obra-prima O que eu pensei que eu esqueceria É o que fez eu virar o barreto Peguei as dores E transformei nas minhas rimas Cê tá me entendendo? Essa que é a parada Eu não olhava pra trás Mas não enxerga a dor Hoje eu olho pro lado Pra frente E eu vejo a plateia O beat e o apresentador Tá ligado? Essa é a diferença Cê olha pro passado E pro presente Eu já retifico A diferença é que eu olho Pro passado Diferente de você Eu não me identifico Essa que é a diferença Eu tô focando no presente Tá ligado, mano? Esse é o momento E se o passado vir Eu vou derrotar Até porque eu evoluí Esse é o momento do tempo Vou pular do meu ninho E entender que minha função Não é rimar É abrir minhas asas Abre suas asas E evoluir Sempre andar pra frente Nunca regredi Não sei o seu motivo Mas esse que é o momento Talvez seja o mesmo Que é movimentar o movimento Mas o movimento Se movimenta sem mim Eu pensei que eu era o começo Pensei que eu era o fim Sabe por que que eu não sou um trego? Pensei que eu era justo Até perceber que eu tava me afogando no ego Se afogando no ego Aqui eu tô falando Cê tá se afogando Enquanto eu tô nadando Eu surfei nesse mar de emoções Pra eu não me afogar Nesses mares de depressões Eu falei ego e não falei água Por isso eu comando Não tem como me afogar Sobre as coisas que ando Você tá me entendendo? Isso é poesia Eu tô preenchendo toda a sua mente vazia A diferença que eu penso Você vai perder Cê não vai afogar Vou mudar pra você Cê tá ligado que eu não sou o Zé Claro que se afogou Você é preto Vacilo com a sua fé Não vacilei com a minha fé Eu sou MC Se eu afundei Nesse momento eu aprendi Sabe por que que eu trouxe a vida? Você é povo do Egito Viu Jesus viver Mesmo assim desacredita Não, eu não desacredito Pois no meu Deus eu acredito A diferença meu mano Agora eu vou falando Cê Não é um judeu com você Que vai mudar a minha fé